Raimundinho O vaqueira destada, indiferenciada Capricha na sentada, ela capricha na sentada O vaqueira destada, uau, 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 tchau O vaqueira destada, indiferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada O vaqueira destada, indiferenciada Capricha, bebê Quebra, Nilda Se a frase é gostar Ui É da pegada do FG Já, Marilda Vai! Basta pra roubar, baby Já já tem que eu me tiro Teu beijo, teu corpo E lá só me prende Vou te levar pra cá por cada noite Vai ser pesado e vai gostoso E dou Isso é pra zégua, sabe? Teu beijo, teu cheiro Teu corpo E lá só me prende Vou te levar pra cá por cada noite Vai ser pesado e vai gostoso E dou A paquera sentada Para de ir no sentido Olha, tu vai sentar Você me pede, olha que eu tô pra parada Tu vai sentar Tu vai sentar Pra zégua sabe agora o bicho vai pegar Olha, tu vai sentar Tu vai sentar Você me pede, olha que eu tô pra parada Olha, tu vai sentar Tu vai sentar Tu é FG E aqui nós volta Quebra, baby Quem é, quem é, quem é, quem é? Brunzeco, salve Uau, uau, uau Teu beijo, teu cheiro Teu corpo E lá só me prende E faz o som de novo Galera do mundo Dá um abraço, hein? Teu beijo, teu cheiro Teu corpo E lá só me prende Vou te levar pra cá Por cada noite Vai ser pesada Vai gostoso De novo Tá na cala sentada Para de ir no sentido Olha, o macho Tu vai sentar Quebra, baby Você me pede, olha que eu tô pra parada Ou vai sentar Ou vai sentar Ou vai sentar O FG Aqui nós volta Quebra, baby Quebra, baby É cinco da manhã É um dia mais cedo A pista ainda tem cavalo corre O editor de entrega Tá no PC Tô cantando Tô pra nariz Procurando malha Pra ligar pra ela Mas sei que ela não quer me atender O Lombura Já tava mais sua mente Nela Ô, maqueiro Pra sofrer Chorei Tava queijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Bora, brancinha Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Tava queijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena É cinco da manhã É um dia mais cedo A pista ainda tem cavalo corre O editor de entrega Tá no PC Tô cantando Tô pra nariz Alô, Budaú Procurando a área Pra ligar pra ela Mas sei que ela não quer me atender Tô na maquejada Mas sua mente Nela Bora, zoinha Ô, maqueiro Pra sofrer Chorei Tava queijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Tava queijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Ai, meu Deus Venha, venha, venha O porração do sinicato É na pegada do papai Já é maridão daquele jeito papai Vai Uau, uau, uau Que isso? Eu quero ver você montar no meu jume Eu quero ver você fazer Bola, joinha Bola, joinha Eu quero ver você montar no meu jume Alô, Grecia Alô, vai, galô Alô, vai, galô Eu quero ver você montar no meu jume Vai, Budaú Alô, vai, galô Alô, vai, galô Você vai montar No meu jume Alô, vai Bora, minha joia Depois vai voltar E montar de dor Vai mostrar pro povo Essa becina Eu quero ver você montar no meu jume Eu quero ver você fazer o movimento Alô, vai, galô Alô, vai, galô Alô, vai, galô Alô, uau Eu quero ver você montar no meu jume Eu quero ver você fazer o movimento Alô, vai, galô Vai, galô Vai, galô Sente o clima, bebê Raimundinho Joias Chama a joia O moral Quem é? Quem é? Você, quem são? Chora, bebê Chama a joia Eu disse que você vai montar No meu jumentinho Alô, vai Vai Alô, Zé Depois vai montar Alô, Jô, Tonho Eu quero ver você montar Alô, Tonho Fones e companhia Alô, vai, galô O homem da balança chegou Eu quero ver você montar Alô, pretinho Uau, uau Pra você notar Depois vai e volta E montar em dor Vai mostrar no povo E sabe sentar Eu quero ver você montar No meu jumento Eu quero ver você montar No meu jumento Eu quero ver você fazer O movimento Alô, vai, galô Essa galera de Uruburata É minha forroceira, bebê Uau, uau, uau Galera do Ipumazgão Itabipoca A partir do meio-dia Tem frasar com a sábado No balneário, GG Vai ser pressão, papai Ai, ai O meu raquero Dá uma joinha Daquele jeito, bebê Sem prazer gozar Tadis, que tadis, que taranga Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar um barra Até ontem à noite Fizemos amor Agora, São Luís Só tinha o armador E as paredes E pra você encontrar agora A ponta não caiu O carro é velha Na cama que eu comprei Na velha em cima Eu tô feliz Agora pico Agora pico Parceira boa No meu colchão No meu colchão Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar um barra Até ontem à noite Fizemos amor Da rede So tinha o armador E as paredes Vamos te contar agora Vamos te contar as coisas Porque é uma geladeira Na cama que eu comprei Na velha em cima Tô feliz Agora pico Agora Quero Fazer amor No meu colchão Não tá bom Agora pico Agora pico Fazer amor No meu colchão Agora pico Agora pico Agora pico Fazer amor No meu colchão Não tá bom Agora pico Agora pico Fazer amor No meu colchão da outra bola Ô, amorzinho, bora Bora, Rafael, bora roubar, galera do Budaú Sem prazer, Gonzalo, e bebê Vai Chama Tira também de um número de cama, meu Marcelo Gerenciano Daqui a pouquinho tem ele Clementino Bonofilho O Safoneiro, o Norte Amigo também tá com nós, hein Chama Dona GG Faz salvo que é amanhã Palmeário, GG Prazer, Gonçalves, hoje, Domingão Ai, meu Deus Chegou com uma mensagem, bora ler no barzinho Já só faz gosto Passei na casa dela Ela subiu na minha mesa Tava tão feliz A gente daçou Com a duas geladas Ela me beijou Mas eu cabinei Ela socorria Quando eu acordei, nasci, foi Meu amor Com o boi da Rai Luz Com o boi da Rai Luz A gata me deixou Tenho um esprete Ela terminou Com o boi da Rai Luz A gata me deixou Do meu aqui no peito Do meu aqui no peito Do meu aqui no peito Pra Kécia Secretário de Pinásia Que no sindicato Está no recado aí com seu esposo Alô, Kécia, minha secretária Um abraço, meu querido E seu esposo Muito obrigado pela presença Pelo carinho Que o rapaz gosta com nós Chegou com uma mensagem Bora ler no barzinho Alô, sindicato Passei na casa dela Ela subiu Na minha pisa Tchau! Tava tão feliz A gente lançou Com uma manchalada Ela me beijou Mas eu cabotei Meu bode me deixou Quando eu acordei, nasci, foi Meu amor Com o boi da Rai Luz A gata me deixou Olha, São Luís Volta a balança Ela terminou Com o boi da Rai Luz O ronco do motor Com o boi da Rai Luz A gata me deixou Com o boi da Rai Luz Ela terminou Com o boi da Rai Luz A gata me deixou Com o boi da Rai Luz Volta aqui no peito Com o boi do motor Com o boi da Rai Luz Bora, Júlio, galera Do canto escuro Também tá ele Se é prazer, não sabe, eu vi O melhor do mundo Dá um abraço, hein Casadeiro, que é de tiro Para o meu filho O safaneiro, nosso amigo Porração do sindicato Com o boi da Rai Luz Com o boi da Rai Luz Com o boi da Rai Luz Toda da venceu na vida E o povo comendo Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz E celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem Viaja um dia pra maria Outro pra misterdão Ei! Ai, meu Deus Essa novinha tem Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Quebra, bebê! Tcharam, 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 tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Vai lá, bora, 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 bora Se mudou pra coberta Conhece essa novinha Ela agora Ela andava de musão Toda da venceu na vida E o povo comendo A mar com o que? Agora tem carro de luz E celular da maçã Ai, joinha Essa novinha Viaja um dia pra parede Outro pra misterdão Ai, meu Deus Puxa a queda, hein Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Sentir o seu corpo E o meu Amor, na distância Da muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prava Que me ama A Guanabara e vem Simbora Vai! Pega o Guanabara e vem O Guanabara e vem Vem se juntar Com seu neném Pega o Guanabara e vem O Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem O Guanabara e vem Vem se juntar Com seu neném Pega o Guanabara e vem O Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Vai! Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda a felicidade Prova e me ama A Guamara e vem, vem curtir o FG, bebê É que o Guamara e vem O Guamara, trigo e prova Vem se juntar, você neném É que o Guamara e vem É que o Guamara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também É que o Guamara e vem O banho daí, papai O morango do salto-salado O Guamara e vem O Guamara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também É que o Guamara e vem É que o Guamara e vem É que o Guamara e vem Chama, chama Chama, chama Essa é o meu traguiça moral O trigo de prata Um burro boy Raimundinho, joias Ele só tem carros de Treinada e smart Camisada ou com box Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisado Profissão É empresário O homem tá explorado É o coroa 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 Gasolinha Fica tudo louco Na cama o joinha de Stryker É igual o Zé Rei, oito Chama joinha o nome dele Bora ver o joinha, bora ver o joinha É Vila Mendoza Ele só tenta rugir Treinar na Smart B Pra Zé Gonçalves, Forrasão, Zé Ricardo Bora joinha Seu cabelo é grisal Profissão, é empresário Joia esplorada É o coroa, é o coroa Bora joinha, é a Zobinha É Vila Mendoza É o coroa, é o coroa O treco de prata vai beber dia 4 de novembro França gosta de Mário César E reino do acordeão É o coroa É a Zobinha, amiga do Duque na cama de Stryker É o coroa, mãe É o coroa A Zobinha, amiga do Duque na cama de Stryker Você é pranceco? Vai! Chama! 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 Eu ainda tô sozinho procurando quem me queira Se acaso ninguém quiser Lá no arraia tem quem queira Vai, no Uau, uau Eita, porrazão Prazer, gozar, bebê E o Mirim, lá no Carlos Clube Prazer, gozar, salve pra você E o joinha tá com nós, hein 30 de setembro Dia 11 e não só sai truco, tem real de aço Uau, uau, uau Doura, nildão, naquele show Oh, saudade, eu quero ser meu amor Pelo meu, mas eu quero Pela minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Te amar Doar! Tá com os pés, bebê! Muitas horas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Quem vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer O loucura tá aqui Pode beber Vai dar pra você Vou parar, curu Ai, meu Deus É prazer, gozar Será que você já tem alguém Como eu Sofri por você também Ou será que você não Não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém